Se você ainda tem medo de vender online, saiba que até 2022, 61% dos brasileiros já compravam mais pela internet do que por lojas físicas. E eu tenho certeza que você é um desses consumidores e já conhece todas as comodidades de comprar online. Só que estar do outro lado, o do vendedor, pode ser um pouco mais desafiador. Mas não se preocupe, vender online não é um bicho de sete cabeças e você só precisa da orientação certa. E é isso que a gente vai te dar nesse vídeo. Assim, você pode iniciar um negócio do zero, prosperar e ainda aprender muito no caminho. Então, quer saber como vender pela internet, tim-tim por tim-tim? Fica comigo até o final, porque eu vou te passar por cada passo que você precisa saber para começar com tudo no digital. Sejam bem-vindos ao canal da Bicho Biz Comércio Eletrônico. Meu nome é Mariano Tani, sou coordenadora de marketing aqui na Bicho Biz. E hoje eu vou te mostrar passo a passo o que você precisa fazer para começar a vender pela internet. Mas espera aí, antes de começar, eu quero que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo. E se você gostar de conteúdos como esse, se inscreva no canal também. Aqui na Bicho Biz, nós falamos sobre o universo do comércio eletrônico, estratégias para aumentar as suas vendas e muito mais. Então, vem comigo! Antes de tudo, você precisa saber que vender pela internet é parecido com vender pessoalmente. Só que você não está frente a frente com os seus clientes. Ou seja, a maior parte do contato com eles vai acontecer por meios online. Tendo isso em mente, a primeira coisa que você precisa decidir é o produto que você vai vender. Pensando no produto, existem dois tipos principais de negócio. O primeiro é aquele que vende produto variado, que são as lojas generalistas. E o segundo são aqueles que vendem produtos específicos, as lojas de nicho. Pode até ser tentador querer vender vários tipos de produto para alcançar vários tipos de público. Mas normalmente são as lojas especializadas que rendem mais. Porque é mais fácil para o público se identificar com uma loja que tem um nicho específico. Por exemplo, você quer vender produtos do setor de alimentação. Somente essa categoria é uma definição generalista, já que você pode oferecer diversos tipos de produto. Agora, quando a sua empresa oferece alimentos saudáveis para pessoas veganas, sua oferta de valor é muito mais específica e tende a gerar mais conexão com o público. Mesmo que em volume seja menor e mais autoridade também para a sua marca. Escolha um produto que você goste e entenda bem e coloque seus esforços nessa categoria. Assim, a sua marca terá o potencial de se tornar uma referência na área. Agora que você já sabe o que vender, precisa definir quem é o consumidor ideal que você quer atrair para a sua loja. Tão importante quanto o produto, é ter em mente o público que você espera receber na loja. Você pode pensar em gênero, idade, região, onde mora, renda, formação, hobbies. E criar um perfil que vai descrever as pessoas para quem a sua loja espera vender. Esse é o seu público-alvo. Com esse dado, você pode se comunicar do jeito certo com eles e criar afinidade. Esse perfil pode mudar ao longo do tempo, mas ele vai ajudar muito no começo do seu negócio. Isso porque o público não é uma definição que você faz uma vez e guarda na gaveta. Você precisa estar sempre em contato, fazendo pesquisas e entendendo principalmente quais são os desejos, dores, necessidades e objeções desse consumidor. E pode ser que as respostas mudem de acordo com o cenário econômico, com a fase de vida, com as tendências no momento. Então, esteja sempre próximo dos consumidores para entender os seus padrões. Nesse ponto, você já sabe o que vender e para quem. Agora, onde você vai vender esses produtos? Para vender na internet, você também vai precisar de uma plataforma ou um canal de vendas. Essa plataforma pode ser uma rede social, como o TikTok, o Instagram, o Facebook, mas pode ser também o Marketplace, que são os shopping centers da internet, que é o caso do Mercado Livre, da Shopee, da Magalu. Mas também podem ser aplicativos de chat, como o WhatsApp ou o Messenger. E por fim, pode ser uma loja própria, algo parecido com www.minhaloja.com.br. Cada plataforma tem pontos positivos e negativos. Por exemplo, se você focar nas redes sociais, pode levar a sua marca e seus produtos para várias pessoas. Mas lá, as ferramentas de pagamento, envio e possibilidades de ampliar a loja são limitadas. Isso também acontece nos aplicativos de chat. Já nos Marketplaces, você vai ter mais opções de pagamento e de envio para oferecer para os seus clientes. Como são plataformas bem grandes também, os produtos podem ser vistos por muito mais pessoas. Mas nesse canal, a sua marca vai ter pouca visibilidade e você vai ter custos de comissão a cada produto vendido. Já numa loja própria, é possível você personalizar cada etapa da venda, produtos, páginas. Aqui existe liberdade total. Em compensação, para atrair clientes até a loja própria, vai ser necessário trabalhar bem o marketing. E falando em plataformas, a gente já abordou por aqui as diferenças entre plataformas de e-commerce grátis e plataformas pagas. Eu vou deixar o link para vocês verem esse vídeo aqui na descrição embaixo ou no card aqui em cima. A logística é um dos principais pontos para a sua loja ter sucesso. O primeiro contato físico com a marca acontece na entrega do produto. Então, a experiência precisa ser a melhor possível. E ela começa no transporte do pedido. Para isso, você precisa contar com transportadoras ou com os correios. Aqui, é melhor você oferecer um prazo maior e surpreender o cliente com uma entrega antecipada do que prometer um prazo que você não pode cumprir. Quando a sua operação já estiver mais estruturada, aí você consegue negociar com fornecedores preços e prazos mais atrativos. Também é importante ser cuidadoso com a embalagem, para que os produtos cheguem bem e sem avarias até o seu cliente. Além disso, vale a pena oferecer mais de uma opção de frete, sempre que possível. Agora, vamos aos pagamentos. Quando se trata de pagamento, seus clientes precisam se sentir seguros no processo. Eles também vão esperar por muitas opções, como cartão de crédito, débito, pix, boleto bancário. Então, você vai precisar de ferramentas confiáveis para processar o pagamento, no caso das lojas próprias. Já para as vendas por redes sociais ou charts, você vai precisar de serviços terceiros, como o Mercado Pago ou Paypal, por exemplo, que permitem que os seus clientes façam o pagamento através de links. Nesse caso, é legal já ter um CNPJ próprio para transmitir credibilidade e segurança para os clientes. E falando em CNPJ... Como nas lojas físicas, a sua loja virtual também vai gerar responsabilidades jurídicas. Por isso, é importante conhecer a Lei do E-Commerce de 2013, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode parecer burocrático, mas ter atenção com as questões legais da sua loja vai poupar dor de cabeça no futuro. Aprezar pela proteção dos consumidores também vai fazer seus clientes valorizarem ainda mais a sua loja. Esses são só os seis primeiros passos para começar a vender pela internet. O que fazer a partir daqui vai depender dessas primeiras decisões que você vai tomar no seu negócio. Então, já se inscreve no canal para conferir os outros conteúdos que nós da Bixbiz fazemos para te guiar nessa jornada das vendas online. Ah, e está na hora de deixar o like também no vídeo, hein? Se você já deixou, então compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada por ter chegado até aqui e espero que o conteúdo te motive a começar a sua loja e mudar a sua vida. Tchau!